As festas juninas celebram o dia de três santos muito populares da Igreja Católica. No dia 13, Santo Antônio, em 24 de junho, São João, e no dia 29, São Pedro. Essas datas continuam a ser comemoradas através de missas e outros rituais. Mas aquela tradição centenária das quadrilhas, comidas e bebidas típicas, num cenário de muita música, cores e alegria, vai permanecer adiada por mais um ano. No mês de junho, temos as tradicionais festas juninas. Com a falta de eventos e os desafios trazidos pela pandemia, como está o mercado para esses produtos? No ano passado, como a pandemia estava já no auge, a gente vendeu muito pouco. A loja estava fechada, com as portas fechadas e vendendo pouco. Para esse ano, a expectativa é maior. Já tem uma procura de escolas com a loja, para a gente estar fazendo essas vendas. A expectativa é muito grande. As festas se readequaram. Normalmente, são pequenas comemorações, principalmente familiares. Como é uma festa cheia de cores e sabores, O gerente dessa loja especializada relata quais produtos são os mais procurados. Agora, no momento, os artigos mais procurados são paçoca, bandeirinhas, chapéu. Essas coisas são a procura mais alta. O pessoal está fazendo a festa mais em casa, roça mais familiar, uma coisa pequena. Só para falar que fez mesmo uma festa. Com a atual situação, o estoque também foi reduzido. Mas a expectativa é que no próximo ano, as festas típicas sejam comemoradas com maior intensidade. A compra foi menor, por causa da pandemia. Não está dando para a gente comprar uma quantidade maior. Essas outras lojas, o pessoal que revende para a gente também. Então, a gente tem que pedir o necessário. Não muito. No estoque mesmo, não temos nada. Então, a gente espera que, até o ano que vem, a gente esteja bem, todos nós, né? Todas as lojas, todos os itens. E para quem deseja entrar no clima das festas juninas sem sair de casa, uma boa opção é acompanhar o projeto Quinta da Boa Música desta semana, que vai contar com o show da cantora Stephanie Nascimento. No repertório, clássicos do forró, baião, chote e ritmos nordestinos, em releituras de grandes sucessos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Clara Nunes e Falamança. Além de Stephanie, no vocal e triângulo, a live terá a participação dos músicos Nielsen Silva na sanfona, Mário Bertoli na bateria, Natan Viana no violino e Duarte no contrabaixo. A apresentação é na quinta-feira, às oito da noite, com transmissão ao vivo pelos canais de conteúdo da Fundação Cultural na internet ou através dos sites parceiros do projeto.